Olá, depois de treinar moradores da região Nordeste para agir em situações de emergência, o foco agora do Ministério da Integração Nacional é a população dos estados do Norte e Centro-Oeste. Os treinamentos são promovidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Armin Brown, diretor do Departamento de Minimização de Desastres. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de poder falar de um tema tão relevante aqui nesse espaço. Bom, então vamos começar esclarecendo, né? O que é considerado desastre natural? São aqueles desastres que tem como causa primária ou principal agente causador a natureza. Nós dividimos os desastres hoje na nossa codificação brasileira de desastre em desastres naturais, de origem natural. Como exemplos, a chuva, estiagem, escorregamento de terra e os desastres de origem tecnológica. Os relacionados com produtos perigosos, incêndios, aqueles relacionados com, por exemplo, colapso de barragens. Então, são esses dois grandes grupos de desastres que nós tratamos no Brasil. Agora, a gente está mais acostumado com desastre natural mesmo, né? Enchente, né? Seca. Exatamente. Esses desastres são os mais recorrentes no Brasil, especialmente aqueles causados pelo excesso da chuva, pelo excesso de água, os deslizamentos de terra, as inundações e a estiagem e a seca que a gente sofre no Brasil também. Agora, por que treinar a população? Bom, a população é um dos elementos que precisa ser preparado e saber agir no caso de um desastre. Então, populações que moram em áreas que têm um risco de que ocorra um escorregamento de terra, por exemplo, ou uma inundação, essas pessoas têm que ser treinadas para saber como agir em caso de um desastre. Então, nós promovemos esses treinamentos a partir de simulados e onde a pessoa já convive, já tem uma sensação do que poderia estar acontecendo, por exemplo, em uma noite onde vai acontecer um escorregamento de terra. Ou seja, qual é a primeira orientação? Não entrar em pânico? É agir com calma? Exatamente, agir com calma. Mas a grande ação prioritária que a gente consegue com esses simulados é suscitar nas pessoas o senso de percepção de risco, para que ela, primeiro, para que ela saiba que ela mora em uma área de risco e que naquela área pode acontecer um escorregamento de terra ou inundação. São as duas ações que a gente tem simulado com mais frequência no Brasil. E também ela estar preparada, ela saber como agir, ela saber o que fazer. O que é ensinado na prática, nesses treinamentos? Bom, cada cidade, cada área de risco, ela tem um sistema de alerta e de alarme peculiar. Nós, a partir do nosso Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, nós encaminhamos alertas rotineiramente a órgãos estaduais e municipais de defesa civil. Esses alertas são feitos chegar à população a partir da ação da defesa civil municipal. Em alguns casos existem sistemas de sirentes, como é o caso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na região serrana, que foi acometido por um grave desastre em 2011. Em alguns casos são mensagens de celular, em alguns casos são sistemas quase que rudimentares, por exemplo, um combinado entre a comunidade, que um determinado sino de uma igreja tocando, uma determinada frequência indica que está acontecendo uma inundação. Então, mesmo esses mecanismos mais simples de alerta, são mecanismos importantes de alerta à comunidade. Então, a primeira coisa é a pessoa conhecer quais são esses mecanismos de alerta. A partir daí, na ocorrência de um desastre, ela passa a receber as orientações da defesa civil municipal, que vai indicar que ela deve sair de casa ou não, ou quando sair de casa. Nesse caso, ela tem que saber qual caminho seguir e para onde encontrar um ponto de encontro e a partir daí são levadas a um abrigo. Então, nós fazemos todo esse treinamento, toda essa cadeia de ações são levadas a cabo durante esse treinamento simulado. E não é só a população, né? Também são os agentes públicos, corpo de bombeiros, né? Todo mundo entra, então, nesse treinamento. Exatamente. As nossas ações, elas visam, elas têm dois grandes focos. O primeiro é focado na população, como eu falei agora há pouco. Nós treinamos a população para ela saber o que fazer. O segundo é desenvolver, nos órgãos municipais de defesa civil, essa capacidade de articulação entre diferentes órgãos. Porque, como você mesmo citou agora há pouco, nós temos da defesa civil do município, o corpo de bombeiros, uma guarda civil, órgãos da secretaria de obras, assistência social, porque essas pessoas serão abrigadas. Profissionais de saúde também, né? Profissionais de saúde, porque você pode ter pessoas que podem se acidentar no desastre ou sofrer algum dano humano com o desastre. Então, todo esse aparato é treinado. E a nossa simulação, ela serve também para preparar esses órgãos para fazer os seus planos de contingência e colocar esses planos de contingência em prática. É um importante momento de descobrir algumas falhas importantes na integração entre os órgãos, algum órgão que fala uma linguagem diferente com a outra organização, alguma rota de fuga, por exemplo, uma rota de saída, que é tomada pela população, que é indicada pela defesa civil para que a população tome. E ela pode ser obstruída. Então, além de treinar a população, treinar também os órgãos que vão atender a população. E quem é que faz esse treinamento? É o pessoal da defesa civil mesmo? A defesa civil, através do seu sistema nacional de defesa civil, estruturado em um órgão federal, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, os órgãos estaduais, as coordenações estaduais de defesa civil e os órgãos municipais. Então, nós trabalhamos seguindo a lógica de funcionamento do sistema. A Secretaria Nacional, ela oferece os treinamentos aos estados que vão mobilizar os municípios para esse treinamento. Então, a Secretaria Nacional é quem promove esse treinamento. E nós também buscamos, a partir daí, que o Estado e os municípios tenham condições de multiplicar isso. E passamos a dar apoio, porque é uma iniciativa da Secretaria Nacional, mas que precisa ser replicada várias vezes. Então, nós, além de ensinarmos, nós simularmos as situações, nós prepararmos e organizarmos simulados, nós preparamos também aquelas defesas civil estaduais e municipais a se organizarem e fazerem seus próprios simulados. E assim a gente consegue atingir todo o Brasil em larga escala. Bom, vocês já fizeram treinamento com a população do Nordeste. Como é que foi? Foi muito bom. Nós observamos sempre os períodos que se antecedem às chuvas. Nós estamos entrando agora na região Nordeste, está iniciando a quadra chuvosa, como é chamado na própria região, na região Nordeste, onde o litoral, basicamente, sofre bastante com as chuvas. Então, nós fizemos esse simulado na região Nordeste. Tivemos grande participação, principalmente dos órgãos envolvidos e também da população. A gente nota que no Brasil, esse tema da redução de riscos de desastres, que é coordenado pela defesa civil, ele está se tornando cada vez mais importante. As nossas instituições, as nossas organizações, a nossa sociedade, ela está se tornando sensível ao tema e nós notamos grandes avanços. Os simulados da região Nordeste, podemos dizer que foram um sucesso. A gente pode afirmar que mortes causadas por desastres naturais, elas podem ser evitadas com a prevenção? A prevenção é a principal atividade da defesa civil. Nós temos que focar nossa ação na prevenção. E como nós falamos agora há pouco, grande parte do trabalho da prevenção, além da prevenção estrutural que é realizada, além de todas as atividades que são desenvolvidas pelo governo federal, no que tange a prevenção, a capacitação, os simulados em si, as várias atividades que são desenvolvidas, você também precisa do envolvimento da sociedade. A sociedade tem que saber, como eu falei, o risco que ela está exposta para poder atuar de maneira proativa também, auxiliando os governos, auxiliando a sociedade na prevenção de desastres. Agora, como é que a gente muda essa cultura, essa falta de cultura de prevenção que a gente tem aqui, essa baixa percepção de risco? Como é que a gente muda isso aí? É um trabalho difícil, devagarinho? É um trabalho difícil, é um trabalho que é lento a ser feito, mas nós estamos trabalhando muito para que a coisa aconteça muito rápido. Nós tentamos levar essa cultura de percepção de risco, não só as comunidades que sofrem com o risco do desastre, mas nós também temos programas voltados, estamos iniciando um programa voltado para escolas, para crianças, porque a criança é um grande motivador do presente. E também multiplicador, né? Multiplicador, vai levar aos seus pais em casa, esse senso da percepção de risco. E nós sabemos o impacto que uma criança tem dentro do seio familiar de mudar as atitudes da própria família. E também é o nosso cidadão do amanhã, é o nosso gestor do amanhã, é o nosso empresário do amanhã, é aquela pessoa que no futuro vai nos ajudar a eliminar essas áreas de risco que existem no Brasil. Além disso, atividades voltadas para universidades, a criação de centros de pesquisa, o desenvolvimento de atividades a nível universitário, atuação com voluntários, pessoas que não trabalham com defesa civil, mas que têm alguma afinidade, que têm intenção e interesse em ajudar a defesa civil. Então, a grande chave é você levar a toda a sociedade, de maneira ampla e extensa, replicar as ações de defesa civil e suscitar em toda essa sociedade essa vontade de querer fazer a prevenção no Brasil. Investir em prevenção sai mais caro ou não? A prevenção é sempre mais barata que a resposta. É a melhor das atividades, é a mais importante das atividades. A redução de riscos a partir da prevenção é a chave do trabalho da defesa civil. Bom, você já vem fazendo esse tipo de trabalho, esses simulados, já há algum tempinho, desde 2011. Já dá para fazer um balanço aí? O que avançou? Já foram mais de 5.100 pessoas que participaram desses simulados, que foram levadas ao senso da percepção de risco, que foram treinadas, que já sabem como agir. Isso se multiplicou em alguns estados. Esses simulados, eles criaram filhos e hoje são replicados. E há uma tendência maior ainda de multiplicação. Nós temos já, esse ano, uma previsão de fazer mais de 30 simulados, só a defesa civil nacional fazendo isso e ensinando a se fazer mais simulados. Nos próximos anos, queremos chegar a 200 simulados nos próximos dois anos. E ainda com essas atividades a serem multiplicadas pelos estados e municípios. O Brasil troca experiência com outros países aí que sofrem mais com essa questão de desastres naturais, mais que a gente? Por exemplo, quem sofre terremoto? Sim. O Brasil hoje participa ativamente da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, que congrega todas as experiências que existem no mundo sobre isso. Nós estamos desenvolvendo a Plataforma Nacional para a Redução de Desastres, que é baseada na Plataforma Internacional. E nós temos aqui alguns vizinhos que têm defesa civil, órgãos de gestão de risco, muito bem estruturados. Visto que são países que sofrem há muitos anos e há muito tempo com questões como terremotos, por exemplo, como avalanches, como inundações severas, alguns sofrem com furacões. Então, esses países, eles aprenderam a atuar no tema, a reduzir desastres, a fazer uma gestão de riscos, mais do que uma gestão de riscos, uma gestão de riscos sustentável e conseguiram atingir níveis de excelência e levar esse senso de risco à população. Esse é o grande aprendizado que nós temos conseguido tirar nas nossas articulações com o país da América Latina, principalmente. São nossos vizinhos, nós temos poucos problemas com a barreira linguística, nos entendemos muito bem. Somos todos latinos, somos todos irmãos e conseguimos trabalhar muito bem e trazer boas experiências. Ainda estávamos há uns dias fazendo uma reunião com o Programa das Ações Unidas para o Desenvolvimento. Nós estamos desenvolvendo com eles um grande acordo de cooperação que vai envolver vários países da América Latina em trocar experiências sobre o seu tema. Bom, aqui no Brasil, quantas pessoas devem passar por esse treinamento, por esse simulado que vocês estão promovendo? Nesse ano, nós estamos prevendo que pelo menos 3 mil pessoas participem somente dos simulados. Mas temos outras atividades, que são atividades de capacitação. Nós temos cursos presenciais, cursos à distância. Nós temos como meta capacitar, nesse ano, no Brasil, pelo menos 10 mil pessoas. Bom, qual é o cronograma daqui para o final do ano? Bom, agora nós vamos realizar os simulados nessa primeira fase, em junho e julho, na região centro-oeste. Agosto e setembro, nós vamos para a região norte do Brasil, ressaltando que são regiões que nós estamos realizando atividade pela primeira vez, ou seja, estamos ampliando as nossas atividades. E em outubro e novembro, vamos para a região sul e sudeste do Brasil, já nos antecedendo ao período de chuvas que comumente acontece em dezembro, janeiro e fevereiro, naquelas regiões. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre um tema tão relevante. Bem, outras informações então na página do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.